Assim como a categoria feminino, masculino também contou com a participação de equipes de várias cidades, Glória do Oeste, Adrianópolis, Vila Bela, Cáceres, Comodoro, Figueirópolis e Pontes Lacerda. Na final, a equipe VIP, assessoria contábil de Pontes Lacerda, decidiu o título frente à equipe de futsal de Cáceres. Aliás, a equipe cacerense é a atual vice-campeã da Copa Centro-América de Futsal. E a partida foi bastante equilibrada na primeira etapa, quando o placar apontou 1x1. Mas no segundo tempo, o time de Cáceres voltou com o ritmo melhor de jogo, ampliando para 3x1. A equipe de Pontes Lacerda perdeu algumas oportunidades e viu o título escapar mais uma vez. Final vitória de Cáceres pelo placar de 3x1 e a conquista da quinta edição do Open de Futsal do Vale do Guaporé. Duas equipes de muita qualidade, né? Igual a gente falou, final é um detalhe que decide jogo e graças a Deus a gente pode estar bem concentrado e fazer os gols e matar o jogo já no início do segundo tempo. Agora, a equipe tem representado muito bem a região da Grande Cáceres na Centro-América. Isso já é uma equipe de base? Tem mantido o elenco? Tem, tem. É muito treinamento, né? A gente disputou 10 campeonatos com esse aqui, conseguimos 9 títulos e perdemos apenas 1, né? Agora, a sua avaliação do que foi o Open aqui em Lacerda? Foi bem disputado. Tinha algumas equipes de bastante qualidade, mas é igual a gente falou, né? É um detalhe, decide tudo e graças a Deus a gente teve focado o campeonato todo. E aí, Aldo, o que aconteceu? O jogo foi bem jogado, disputado. Infelizmente foi decidido um detalhe. A conclusão deles foi melhor que a nossa e conseguiram fazer o resultado. Mas acho que a nossa equipe também está de parabéns. Jogamos no nosso limite, deu o máximo. Apenas pecamos no último passo, que era hora de fazer o gol. Até porque 1x1 o jogo estava muito equilibrado. Terminou o primeiro tempo 1x1 e aí o jogo estava aberto. Isso, acho que o jogo foi decidido no detalhe. Infelizmente a nossa não entrou e a deles, eles vieram muito fortes e conseguiram fazer os gols. Mas está de parabéns. A equipe mereceu ser campeã e eu acho que demos o nosso máximo também. Infelizmente eles foram melhores nas finalizações. A avaliação do Open? Olha, excelente evento. Eu acho que fortalece muito a nossa região esse tipo de campeonato. E eu acho que deveria ser mais olhado pelos nossos governantes que o esporte e o lazer deveria ser maior na nossa região.